Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! É bom saber sobre a prevenção de acidentes domésticos. Você sabia que a nossa casa pode esconder vários perigos? Quedas, cortes, choques elétricos, envenenamento, intoxicações. Essas são algumas das ocorrências mais comuns. Mas uma boa notícia é possível evitá-las com a orientação correta. E é sobre esse tema que a gente conversa aqui no É Bom Saber com o Capitão Alexandre Gimenez, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Capitão. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fabrício. E boa noite pra você e boa noite pra todos que estão assistindo. Bom, e com a gente aqui no estúdio também o Marlon, que é Marlon Mursa, que é nosso convidado, jornalista, participante do portal de notícias. Um portal especial com notícias só sobre prevenção de acidentes e do Corpo de Bombeiros. Marlon, obrigado pela participação com a gente, viu? Muito obrigado, Fabrício. É uma honra estar aqui compartilhando este momento com vocês. Ok. Bom, Capitão, eu comecei listando algumas das ocorrências mais comuns, né? Quedas, cortes, envenenamentos. Mas a primeira pergunta é justamente essa. No geral, quais são os principais tipos de acidentes domésticos? Olha, Fabrício, depende muito da residência, né? Mas a gente frequentemente costuma acontecer alguns tipos de acidentes domésticos que são mais frequentes realmente. Principalmente naquela casa onde tem crianças, né? Muitas vezes tem materiais espalhados ali pela casa. E costuma acontecer muitas quedas, né? Tanto com os pais quanto com as crianças, né? Isso repete-se também em casas que têm pessoas mais idosas. Então, essas questões de quedas, elas costumam acontecer bastante. Seja mesmo queda da própria altura, ou mesmo quando vai utilizar alguma escada e vai, de repente, subir em um local mais alto, né? E acontecer esse tipo de acidente é que costuma acontecer mais vezes. Agora, Capitão, a gente estava falando aí dos principais tipos de acidentes. No caso das crianças, quais são os que vocês têm mais registro de ocorrência e o que a gente pode fazer para evitar esses acidentes? O que costuma muito acontecer, de repente, é alguma desatenção mesmo ali com as crianças, né? Por exemplo, quando na cozinha vão se fazer alimentos, né? Às vezes está fervendo alguma água para providenciar o preparo de algum alimento, né? E a criança ali, por ser muito curiosa, né? Ela pode esbarrar naquela panela que está fervendo alguma coisa e isso causar queimaduras, né? Então, isso pode acontecer de forma muito... isso acontece de forma muito frequente. E ou mesmo também as crianças, né? Na mesma forma curiosa que elas são também, pegar algum produto químico e até mesmo ingerir. Pode causar algum tipo de intoxicação também. Isso daí é bem relevante e é muito importante ter uma atenção com as crianças, principalmente, frequentemente, ficar monitorando, né? Para evitar com que isso aconteça. Como é que a gente pode fazer, então, para evitar isso? No caso, por exemplo, de não deixar uma criança ingerir qualquer produto ou até mesmo engasgo também, que costuma ser comum. O que falar para os pais? É muito importante falar para os pais manter os produtos de limpeza, né? Aqueles produtos ali que podem ser tóxicos, realmente fora do alcance delas, né? E assim, fora do alcance, no nível até de, de repente, uma criança empurrar uma cadeira, subir e tentar pegar. Porque elas, dependendo das crianças, né? Elas podem ali, na curiosidade mesmo, buscar aquele produto mesmo sem saber qual a sua finalidade, né? Então, assim, deixar esses produtos em locais afastados, isso é muito importante. E no momento ali que estiver fazendo algum preparo de algum alimento, realmente ficar de olho, né? Não deixar lá e fazer, de repente, alguma outra atividade. É ficar próximo ali, porque ali se torna uma área de risco muito grande para se causar acidentes. Queimaduras também costumam ter muita ocorrência com criança? Costuma, sim. As queimaduras, geralmente, com crianças, né? Por elas serem de uma estatura menor, de repente, se cai um líquido desse, se fosse no adulto, de repente, pegaria numa área menor, né? A criança, por, de repente, por estar num tamanho menor, acaba alcançando uma área maior do corpo da criança, né? Então, acontecem, sim, frequentemente. E podem acontecer queimaduras de diversos tipos de graus, né? A gente tem três graus nas queimaduras. Queimaduras ali de primeiro grau, elas apresentam uma vermelhidão na pele, né? Que, de repente, com uma água, se for em uma área menor do corpo, se não for em uma área tão extensa, mas colocar uma água corrente, né? E se deslocar, claro, pro hospital também, já é um primeiro fator importante pra se ter um primeiro socorro ali, né? E, no caso da de segundo grau, ela já vai apresentar bolhas, né? Jamais devem se estourar bolhas, né? No caso de queimaduras. Elas devem ser preservadas e encaminhadas ao hospital de forma imediatamente, né? Pra poder ter o tratamento ideal, não passar nenhum tipo de produto, né? Realmente, no máximo, a água corrente mesmo e deslocar pra o hospital de forma mais rápida possível. E já de terceiro grau, ela vai apresentar uma coloração diferente. Ela vai apresentar uma coloração mais esbranquiçada ou até mesmo mais enegrecida. Só que... E ela não apresenta dor nessa parte da de terceiro grau. Só que ela, muitas vezes, né? Na maioria dos casos, a queimadura de terceiro grau, ela vem acompanhada com uma de segundo e uma de primeiro ao redor. Então, isso daí acaba tendo uma parte agravante muito maior, porque ela apresenta ali no corpo, né? Os três graus de queimadura. Então, é muito importante pra que a família se atente nessas questões, né? A prevenção é sempre o nosso cargo-chefe. A gente... O Corpo de Bombeiros trabalha no sentido sempre de evitar com que aconteça esse acidente. Assim que acontece, é importante, claro, ligar o 193. A população deve ter sempre esse número em mente pra poder chamar em caso de emergência. Mas, como eu disse anteriormente, a corporação sempre trabalha na prevenção. Então, a gente sempre procura levar essa palavra de prevenção pra fazer com que não aconteçam realmente os acidentes. É aí que a gente realmente vença as batalhas diárias. Agora, no caso das crianças, capitão, qual o período do ano que é mais necessário a gente reforçar esses cuidados? Olha, relativo ao período do ano, é muito importante que é realmente nesses períodos que as crianças estão mais dentro de casa, né? Esses períodos de férias. Porque é onde o contato das crianças com esses... esses utensílios domésticos é maior, né? Então, elas ficam mais curiosas ali. Em ambientes, né? De repente, da escola já é tudo mais pensado pra elas, né? Mas nesse ambiente doméstico, muitas vezes, não tem esse pensamento 100% nas crianças, né? E aí elas, com a curiosidade ali, elas, de repente, procuram alguma coisa pra fazer ali ou procuram algum objeto, algum produto que não devem ser... que não são direcionados pra elas. Então, nesses períodos de férias, devem ser uma atenção maior ou mesmo nesses períodos, igual a gente passou recentemente por período de pandemia, né? Esses períodos que as crianças estiverem mais dentro de casa. Bom, o Marlon, ele trabalha no portal de notícias só com... só sobre as ocorrências, as principais ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros. A gente vai colocar aí na tela pra vocês o endereço do site. E aí eu quero saber, Marlon, o que que vocês mais costumam cobrir, né? Em termos de ocorrência de bombeiros, no que se trata de acidentes domésticos? Bom, Fabrício, nós temos a questão das queimaduras, né? As queimaduras, elas estão dentro de um ranking, né? Com mais a questão da queda de escada, né? Que seria a queda de altura. E até mesmo algumas bem peculiares, mas que infelizmente ainda atingem a população, que é a questão de afogamentos até dentro de balde de água. Isso é muito triste. Eu lembro que em 2019 teve uma notícia, se eu não me engano, em São Paulo, que um bebê, ele morreu afogado, um bebê, de sete meses, a mãe não viu, tava com pouquinha, sabe, água no balde e ele se debruçou pra ver o que tinha no fundo do balde e acabou se afogando. não teve como realmente a corporação atender. Eu me lembro que acho que foi em São Paulo, se é onde a gente corrige essa informação posteriormente. Então, assim, queda de altura, queimaduras e também, além do afogamento dentro de casa que é possível acontecer, afogamentos em piscinas, principalmente no caso de sítios. Às vezes, os pais, né, capitão, não têm aquela atenção, estão no momento de descontração ali e realmente acontece, né? Então, por isso que é preciso redobrar a atenção. O que a gente pode fazer nesse caso, capitão, assim, né? Se o Fabio permitir fazer uma pergunta aí pro capitão. O que a gente pode... Nos casos das piscinas? Isso. É importante dizer isso porque em algumas cidades existem legislações no que diz respeito a essas piscinas, só que geralmente elas são voltadas para piscinas públicas, né? Mas é muito importante ter dentro de casa também. O mais importante nessas questões das piscinas é que elas apresentem uma espécie de um guarda-corpo realmente em volta delas, né? Ou seja, que o acesso dela não seja simplesmente tão fácil. Então, se a pessoa ali de repente quiser ter um grau de proteção maior na piscina, né? Ela deve, de repente, procurar colocar estruturas que não facilitem, de repente, a ida de uma criança até ela, né? É que tem ali um anteparo, né? Tem ali algo que ela tem que transpor para poder acessar aquela área, né? E hoje existem coberturas também que elas podem ser colocadas, né? Tudo isso na questão da prevenção realmente para evitar com que cause um acidente de alguém se apogar ali em uma situação não propícia. Agora, capitão, a gente está falando muito das crianças, mas tem também os idosos, né? Que são outro grupo vítima de vários acidentes. O que a gente pode falar para essa população dessa faixa etária? Quais são os acidentes mais comuns e como evitá-los? Os acidentes mais comuns realmente são envolvendo quedas, né? Geralmente quedas ali da própria altura mesmo, como acontecem nos nossos chamados. Então, a gente realmente tem que orientar aos idosos ou mesmo às famílias que têm idosos dentro de casa, né? É que elas verifiquem justamente o estado do piso. Principalmente evitar de repente algum tapete que seja mais escorregadio, né? Providenciar em locais como no box do banheiro ou outros locais também alguma fixação para eles poderem se segurar. Isso é muito importante. É realmente pensar a casa, pensar aquele ambiente ali para ser o mais propício para evitar com que aconteçam principalmente quedas, que é muito comum em uma faixa etária mais idosa. Bom, a gente está encerrando já a participação do Capitão e do Malo e antes deixar claro para vocês que qualquer ocorrência, qualquer necessidade, chame o Corpo de Bombeiros. O telefone é o 193. É uma ligação gratuita. Você pode fazer do seu celular, de um telefone fixo, enfim, de um telefone público e é uma ligação que salva vidas. Então, Capitão, deixa aí para você fazer umas considerações finais, algo que você queira reforçar que seja importante. Eu gostaria de me dirigir aos espectadores e realmente expor aqui o número da corporação 193, como o Fabrício bem disse. Em caso de emergência, qualquer situação que acontecer e dúvidas também podem entrar em contato via 193. Nós estamos lá para atender cada um dos senhores e como eu falei anteriormente e a gente do Corpo de Bombeiros sempre vai bater o pé em cima, a gente trabalha sempre com a prevenção. Levem a segurança sempre acima de tudo. Agradeço, então, ao Capitão Alexandre Gimenez do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ao Marlon Mursa do portal Tudo Sobre os Bombeiros e se você quiser assistir essa entrevista novamente ou acompanhar outras que a gente já fez, acesse aí o nosso site que aparece na tela ou siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto